Então, gente, o que eu queria falar pra vocês, que eu não terminei de falar ali porque tava no trânsito, e ainda não sou muito acostumada a falar e dirigir, né? Ainda não tô muito treinada pra isso. Não sou, não chego nem perto de uma Marcia Pontes. Mas olha só, gente, o que eu queria falar pra vocês é que me vendo dirigir hoje, né? Hoje é dia 8 de junho, né? É, eu comecei a encarar forte mesmo os treinos e tudo relacionado a isso em abril. Então, são três meses aí, né? Saindo com o carro todo dia, fazendo manobras uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Nem quero parar de fazer. Haja gasolina nesse carro. É, o que eu quero dizer pra vocês é que tudo que me parecia tão difícil e tão impossível, meu Deus, não foi nada disso. Foi só me esforçar, me empenhar, ter vontade e fazer do treino um momento alegre. Não um momento de desespero, nem por obrigação, não. Por querer. Eu quero dizer, gente, eu quero dirigir. O que que eu preciso fazer? Treinar. Treinar do jeito certo. Ter a orientação de uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Eu tenho a melhor orientadora do mundo, né? Então, é isso. Quem tá aí desanimado, achando, ah, será que eu consigo? Eu digo, olha, eu também pensei assim um dia, mas eu virei a chave. Eu liguei um carro dentro da minha cabeça. E tô fazendo bem feitas coisas. Eu tô vendo que eu não corro risco no trânsito e não ponho ninguém em risco. Tá bom, minha gente? Vamos que vamos. Enfiar a cara aí no treino. E vai ter mais uma oportunidade pra quem quer ter essa experiência que eu tive. De ter a Márcia sentada do lado, ensinando, orientando, te explicando, te fazendo entender. Ela simplesmente abre a tua cabeça. E tu vai ver que não é nada difícil, que é uma coisa muito prazerosa e muito libertadora. dirigir o teu carro e a tua vida. Dirigir o teu tempo e os lugares onde você quer ir. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá que tem novidades pra quem é aqui de Canoas e região. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.